Vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje O estudo do livro A Gênese, capítulo 11, Gênese Espiritual Vamos entrar num outro tema que é muito interessante Emigrações e Imigrações de Espíritos Nós estamos no item número 33 Quando se fala sobre emigrações e imigrações A gente lembra sempre, por aquela definição que foi aprendida na escola Que emigração são aqueles que saem de uma região e partem para outra E os imigrantes são aqueles que chegam de outra região Para aquela que nós temos como referência Geograficamente isso acontece o tempo todo A história da humanidade registra Imigrações, emigrações, migrações O tempo todo E aí então nós começamos a utilizar essas mesmas expressões Tratando também dessa dinâmica que existe Na mobilização dos Espíritos Entre o mundo físico e o mundo espiritual Quem são aqueles que chegam? Quem são aqueles que partem? O que isso representa em termos evolutivos para o nosso planeta? Kardec então traz uma explicação bastante clara e objetiva a respeito desse tema E poucas vezes nós encontramos, e diga-se de passagem Uma explicação tão simples e tão clara a respeito desse tema E muitas vezes até mesmo desconhecida Quando acontecem quando nós nos deparamos com situações que chamam a nossa atenção no nosso planeta Quando acontecem grandes tragédias Quando acontecem desencarnações em massa Quando nós temos um aumento da população Nós não nos damos conta Dessa realidade Que trata na verdade não apenas de uma questão biológica Que afeta a demografia do nosso planeta Mas na verdade nós tratamos de Chegadas e partidas de Espíritos Porque ao observarmos o nosso planeta Nós estamos acostumados a olhar A observar a partir da perspectiva científica Então nós começamos desde o passado Quando surgiram os primeiros seres humanos Homo sapiens sapiens Partindo daqueles Daquelas espécies inferiores Biologicamente, naturalmente E também Intelectualmente Vieram os hominídeos Depois chegaram os primeiros seres humanos Nós estamos olhando Nós estamos parados diante De um cenário Montado no museu de história natural Então temos ali o fogo Temos os mamutes Temos aquelas roupas de pele Simplesmente observamos A biologia do nosso planeta Demonstrando uma evolução Quando nós começamos a ver isso Do mundo espiritual Nós vemos que naquele homem Primitivo do passado Tivemos na verdade Um espírito reencarnando Esse espírito então Do sexo masculino Encontrou com Encarnando Num corpo do sexo masculino Um espírito do sexo feminino Procriaram Começaram então a vir os seus descendentes Vieram as gerações seguintes Então ali nós percebemos Que à medida que o nosso planeta Começou então A apresentar um aumento Na sua população Nós não vemos apenas Uma quantidade de pessoas Aparecendo no planeta Nós começamos a ver também Uma quantidade de espíritos Reencarnando Num planeta que ofereceria Condições Para que eles pudessem evoluir Nós estudamos isso Essa semana Ao falarmos sobre Sobre a necessidade De encarnação Vimos inclusive Na revista Espírita Naquela Tanto aqui no livro A Gênese Como também na revista Espírita Quando Kardec dizia Que nós Numa condição ainda primitiva Temos a necessidade De passarmos Por uma escola restritiva Que é o caso Da vivência No mundo físico Onde o corpo Limita as nossas ações Ele acaba nos ajudando A domar Esses impulsos inferiores Que nós ainda temos E aí então Através das tantas E tantas encarnações Ou reencarnações Nós aprenderíamos Gradualmente A lidar Com esses impulsos Com esses instintos Vamos desenvolvendo Novos valores Até chegar o momento Em que não há mais A necessidade da encarnação No mundo material Pelo menos não Na necessidade Que nós temos aqui O espírito então parte Para outras dimensões Vivendo outras experiências Que para nós ainda É algo muito abstrato Nós não conseguimos ainda Compreender Como é a vida de um espírito Nessas dimensões mais elevadas Nós compreendemos Temos informações Daquilo que chega para nós Nas dimensões mais próximas Mas aquelas Estão ainda muito aquém Muito além Da nossa compreensão Então nós vemos O mundo se preparando Nosso planeta Como sendo um cenário Se preparando Para oferecer condições Para que esses espíritos Evoluíssem Para que nós Evoluíssemos Então nós vemos assim Desde aquela época Da pré-história A população vem aumentando Vem se desenvolvendo Vem criando estrutura Apresentando um grau De conhecimento Um grau de intelecto Cada vez mais elevado Dominando a natureza Interagindo De um modo mais saudável Desenvolvendo também valores Então nós não estamos vendo apenas Como eu disse para vocês A partir daquela ideia Da história natural Vem do planeta evoluindo Intelectualmente E biologicamente Olhando da perspectiva espiritual Nós vemos espíritos encarnando E demonstrando então O seu conhecimento O seu potencial Então nós saímos Da perspectiva material E vamos para a perspectiva Espiritual Aquela mais universal Onde nós conseguimos entender De fato O que está acontecendo No nosso planeta Eu vou ler para vocês aqui então Esse artigo E como eu disse para vocês Dê bom dia pessoal que chegou Como eu disse para vocês Nós vamos Ver esse artigo Muito bem escrito por Kardec Muito claro Muito objetivo Que quando nós vemos então Esses fenômenos acontecendo Encarnações em massa Todos os dias Nós podemos imaginar A quantidade de crianças Que nascem E todos os dias A quantidade de pessoas Que morrem Quando a gente fala Nascem E morrem Dentro dessa linguagem Humana Dessa linguagem terrena Mas na verdade Nós falamos de encarnações De reencarnações E de desencarnações Então vamos aqui Para o texto de Kardec Para entendermos Depois nós vamos trazer Então para vocês Informações Subsídios Para a gente poder digerir Melhor essas informações Observando então A nossa realidade Porque essa é a proposta Da doutrina Nós não falamos então Simplesmente de informações Que são abstratas Encarnações E imigrações Emigrações E imigrações De espíritos Espíritos Que chegam E saem Nós vamos trazer isso Para a nossa realidade Analisando Quem são esses espíritos Que chegam E quem são esses espíritos Que voltam Para o mundo espiritual Através das informações Da nossa realidade Essa é a proposta Da doutrina Ela não é algo Que traz para nós Uma visão utópica Da doutrina espírita Se ela não foi estudada A partir de uma Visão Da nossa realidade Dá a impressão De que ao estudarmos A doutrina espírita Lendo um livro Num grupo de estudos Num centro espírita Dá a impressão De que nós saímos Da nossa realidade Entramos no mundo No mundo das maravilhas No mundo de faz de conta E depois quando acaba A gente volta Para a nossa realidade E na verdade Não é assim Nós temos que analisar A doutrina espírita No nosso dia a dia No nosso cotidiano Temos que fazer A doutrina espírita Se tornar palpável A partir da visão Da nossa realidade Então vamos em frente Então número 33 No intervalo Das suas existências corporais Os espíritos Estão no estado De erraticidade E formam A população espiritual Ambiente Da terra Então muito bem Dois conceitos importantes Que nós já tratamos Aqui em outras oportunidades Que nós devemos Fixar muito bem Para poder entender Exatamente o que Seu significado Ao falamos de erraticidade Nós não falamos De um local Nós falamos De um estado Kardec reforça Isso aqui Chama a atenção Também lá Na revista espírita Porque normalmente Nós falamos assim Onde que o espírito Se encontra? Ele está na erraticidade Não, ele não está Na erraticidade Ele vive como um espírito Errante Na dimensão espiritual Então a erraticidade É a condição De desencarnado Em que ele se encontra Ele não está Na erraticidade Esse é um ponto fundamental Segundo Nesse intervalo Entre as suas encarnações Aqui no mundo material Das suas existências corpóreas Ele então Compõe Essa população espiritual Vinculada ao nosso planeta Algumas informações Que chegam para nós Como comentamos recentemente Não podem ser comprovadas Mas dá para a gente Ter uma ideia Exatamente do que é O mundo espiritual A população do mundo espiritual Falam de Sete vezes mais espíritos Desencarnados Do que aqueles Que estão encarnados Então se nós temos Hoje uma estimativa De 7.3 bilhões De habitantes Temos no mundo espiritual Aproximadamente ali Sete não Quatro vezes mais 28 bilhões De espíritos No mundo espiritual Seja como espíritos Pacientes Seja como espíritos Na condição de trabalhadores Ou Muitas vezes Fazendo Ocupando as duas Exercendo as duas funções Aqueles que estão Tendo cuidados E aqueles que são Os cuidadores Então Temos aí Essa grande quantidade De espíritos Aqui no mundo Aqui no nosso planeta Esses espíritos Estão em constante interação Pela influência Que uma dimensão Exerce sobre a outra Já que nós não falamos Daquele que é imaterial E daquele que é material Porque a impressão Que nós temos Dentro de uma visão simplista E isso a mídia procura Sempre Reforçar De uma forma equivocada Através dos filmes Através da ficção Que nós temos hoje E você tem uma estimativa Tic Tac Dá pra gente ter Independente da quantidade Dá pra gente imaginar Que existe muita coisa Existe uma grande quantidade De espíritos No mundo espiritual Observando E interagindo Com o nosso planeta Então A mídia procura Como eu dizia pra vocês Reforçar bastante isso Falando sempre De assombrações Que atormentam A nossa vida E essa ficção Acaba se tornando Pra nós Uma realidade Exatamente por falta De entendimento Do que é O mundo espiritual E do que é A população espiritual Então nós pensamos Sempre Os espíritos Vem do mundo espiritual Da forma que eles querem Infernizam as nossas vidas Ou nos protegem Ou nos auxiliam E nós ficamos Simplesmente na condição De pacientes Recebendo essa influência Só que quando nós Estudamos a doutrina Nós entendemos que A grande energia Que mobiliza o mundo É a energia do pensamento Significa então Que nós encarnados Ou eles desencarnados Nós nos influenciamos Mutuamente Através de um pensamento Eu posso influenciar Aqueles que estão próximos a mim Na condição de desencarnados E vice-versa Então existe uma interação Muito íntima Uma interação Muito próxima Entre o mundo físico E o mundo espiritual Simplesmente Atuando nessa faixa Vibratória do pensamento Nessa faixa energética Do pensamento Então muito bem Vimos aqui então A condição de erraticidade E falamos também Sobre a população espiritual Ambiente da Terra Sendo o nosso planeta Um mundo de provas e expiações Dá pra gente imaginar Como se fosse um Um grande hospital Aliás Kardec ele fala Traz pra nós Vários aspectos Que nós podemos observar O nosso planeta Como ele sendo um hospital Que acolhe ali Os espíritos Adoecidos em processo De cura Nós temos Os enfermeiros E médicos Que atuam Em benefício Daqueles que são os pacientes Essa é a visão Hospitalar do nosso planeta Temos a visão escolar O nosso planeta É uma grande escola Onde nós vamos aprendendo Através das experiências Desenvolvendo O nosso intelecto E os nossos valores Onde nós temos Alunos Professores E outros servidores Temos o nosso planeta Temos o nosso planeta Visto como sendo um presídio Daqueles que são os servidores Que fazem essa instituição funcionar Temos também o nosso planeta Como sendo Um grande pátio de obras Onde temos ali Uma quantidade significativa De trabalhadores Aqueles que fazem o trabalho Desde o trabalho braçal Até o trabalho intelectual E temos também aqueles Que são os coordenadores No pátio de obra Nós temos aqueles Que são os empreiteiros Temos aqueles que são Os servidores Serviçais Daquele serviço braçal Temos os engenheiros Temos ali os gerentes Enfim Temos uma cadeia De comando Para poder fazer com que Essa obra Se desenvolva Então nós temos ali De vários aspectos Tendo essas características Aqueles que estão No mundo espiritual Vinculados a esse planeta Sejam aqueles que são Trabalham nessa parte De administração Sejam aqueles que esperam Uma vez Para poder encarnarem Num desses Vamos dizer assim Desses setores Do nosso planeta Todos eles então Apresentam as mesmas Características Então da mesma forma Que eu Tenho aqui Os meus vícios As minhas tendências As minhas fraquezas As minhas virtudes Eu vou chegar no mundo espiritual E vou encontrar espíritos Muito semelhantes a nós Muito semelhantes a mim Salvo aqueles Que se encontram Numa condição mais elevada Que trabalham como Vamos dizer Prestadores de serviços Para fazer com que O nosso planeta Funcione adequadamente Então a grande massa Do nosso planeta Seja de encarnados Ou desencarnados Essa massa Tem grande semelhança Estamos todos No mesmo barco Como se diz popularmente Então o nosso planeta É um grande barco Onde todos nós Estamos vinculados Aqueles que pertencem A mundos inferiores Estão vinculados Aquele barco Aqueles que estão ligados A mundos superiores Estão vinculados Aquele outro barco Para uns É uma caravela Para outros É como se fosse Aquele barco negreiro Tamanho primitivismo Daquele planeta Para outros É um grande transatlântico Onde ele desfruta Dos prazeres Não prazeres mundanos Mas os prazeres Do espírito A felicidade do espírito Com toda aquela infraestrutura Com todo aquele conforto Isso tudo dentro Do campo moral Então essa população espiritual Ambiente do nosso planeta É exatamente Dentro dessa semelhança Que nós temos hoje Eu observava Assistindo a um A um filme Impressionante Quando a gente começa A prestar atenção Nesses detalhes Em situações mais simples Nós fazemos comparações Então eu assistia A um filme Que tratava do oriente Um filme em chinês Ou tailandês Eu não me recordo E aí então eu observava Apesar dos costumes E hábitos Eu percebia Que os valores Eram os mesmos Acho que era um filme chinês Mostrava assim Uma Gangues Que se enfrentavam Bom dia Miriam Bom dia pessoal Gangues que se enfrentavam Pra dominar Um determinado bairro Numa cidade E aí a gente A gente via Aqueles chineses Com aquelas Roupas típicas Deles Dos jovens chineses Com aqueles cabelos Parecendo Os mangás japoneses O seu idioma As armas Que utilizavam E eu percebi assim Que havia uma semelhança Muito grande Em termos de comportamento Pegarmos grandes cidades Por exemplo Como São Paulo Rio de Janeiro Pegarmos cidades Como Nova York Como na Inglaterra Nós temos ali aqueles grupos De jovens Chamados de delinquentes Que se comportam Da mesma forma O objetivo é o mesmo Fazer com que o poder Seja exercido Através da força Então independente Do ambiente Onde nós estejamos Se você vai pro Iraque Se você vai pra África Se você vem pras Américas O comportamento Dos indivíduos É sempre o mesmo Manifestando as mesmas tendências Manifestando As mesmas virtudes Ela só se manifesta De uma forma diferente Em virtude dos hábitos E costumes Mas a essência É sempre a mesma Isso significa o que? Que a caridade Que é praticada aqui É a mesma caridade Praticada no Japão A mesma violência Que é praticada aqui É a mesma praticada Na Austrália As mesmas necessidades Do ser humano Em termos de carências De paixões De tendências São as mesmas Que são apresentadas Por exemplo Na Mongólia Então isso mostra pra nós Que tirando esse aspecto Regionalista Onde nós temos ali Como eu falei pra vocês Os costumes Os hábitos As tradições As necessidades Do espírito São as mesmas Isso mostra então Que a massa do planeta Tem uma semelhança Muito grande Não importa Não importa a roupa Que você está vestindo Não importa a habitação Onde você mora Não importa qual é o alimento Que você absorve Não importa qual é a música Que você dança Você como ser humano Num planeta como esse Você é exatamente A mesma coisa Então essa é a população Do nosso planeta Já evoluiu Exato Tiramos a parte exterior A essência Continua sendo a mesma Então nós observamos Que o nosso planeta Vem evoluindo Desde há muito tempo Pra chegar nessa condição Exatamente porque Todos os indivíduos Também estão evoluindo Pra chegarem nessa condição Nós éramos primitivos Lá naquela época Da pré-história Da idade antiga Depois chegamos Na idade medieval A idade moderna Chegamos na idade contemporânea Então na verdade Essas fases da humanidade Apresentando comportamentos Conhecimento Desenvolvimento E tudo mais Denota claramente A própria evolução Dos seres encarnados Então temos aqueles Que são os grandes coordenadores Aqueles que trabalham Na governança Do nosso país Do nosso planeta Tanto no mundo espiritual Como no mundo material Mas a grande massa É essa massa de passageiros Temos os tripulantes Que são os trabalhadores E coordenadores E o resto é tudo passageiro Assim somos nós Passageiros desse planeta Encarnando e desencarnando Acompanhando essa dinâmica evolutiva Pra chegarmos numa condição melhor Cada vez mais Essa é a realidade Que nós temos no nosso planeta hoje Então tudo que nós observamos Em termos de guerra Em termos de economia Problemas ecológicos Os educacionais Problemas regionais Tudo isso faz parte Da evolução São os aprendizados São as dificuldades São as patologias sociais Que nós apresentamos Como espíritos Nesse processo evolutivo O Brasco colocou Nós já perdemos o rabo Já está de bom tamanho E olha que Dentro da evolução Universal Faz pouco tempo Foi quase ontem Vamos então aqui Para o nosso texto Continuando Então aqui como eu disse No início Relendo de novo Essa frase inicial No intervalo de suas existências corporais Os espíritos estão no estado De erraticidade E formam a população espiritual Ambiente da terra Pelas mortes e nascimentos Essas duas populações Se lançam incessantemente Uma na outra Há pois diariamente Emigrações do mundo corpóreo Para o mundo espiritual E emigrações do mundo espiritual Para o mundo corpóreo É a situação normal Há um tempo atrás Tive a Na nossa família Vivemos Essa infelicidade Da perda De um ente querido Um tio que desencarnou Já estava com uma idade avançada Ele então desencarnou E nós naturalmente Cumprindo aquele protocolo Fomos até o velório Depois teve o sepultamento E tudo mais E aí então Como eu falei para vocês Quando nós desenvolvemos Essa nossa visão Até nessas situações dolorosas Nós observamos detalhes Que a doutrina espírita ensina Aí eu observava Naquele saguão Assim do cemitério Onde era feito o velório Várias salas Com pessoas ali Velando Os corpos Dos seus entes queridos Naquele momento De despedida O momento final Derradeiro Da despedida E aí então eu olhava E falava assim Poxa vida Todos os dias Esse cemitério é assim Pessoas desencarnando Pessoas Corpos sendo velados Pessoas chorando Corpos sendo sepultados Aquele pátio enorme Do cemitério Cheio de monumentos Em homenagem Aos Aos entes que desencarnaram E de imediato Eles que não querem Eles que não querem ir O mundo espiritual O mundo espiritual O mundo espiritual cumpre E também E também o nosso comportamento Unindo nos mais E a gente fica vendo Exatamente Esse espírito Que chegou na condição De uma criança Desencarnou Volta para o mundo espiritual Se readapta Começa seu planejamento Reencarna de novo E as coisas vão Fluindo naturalmente Respeitando essas regras Temos aqui ainda Continuando Item número 34 Em certas épocas Determinadas Pela sabedoria divina Essas emigrações E imigrações Se realizam em massa Mais ou menos consideráveis Em virtude das grandes revoluções Que fazem partir Ao mesmo tempo Quantidades enormes De espíritos Que logo São substituídas Por quantidades Equivalentes De encarnações Os flagelos Destruidores Os cataclismos Devem portanto Ser considerados Como ocasiões De chegadas E partidas Coletivas Meio providenciais De renovar A população corporal Do globo De retemperá-la Pela introdução De novos elementos Espirituais Mais depurados Se nessas catástrofes Há destruição De um grande número De corpos Há apenas Vestimentas Dilaceradas Nenhum espírito Perece Eles apenas Mudam de ambiente Ao invés De partirem Isoladamente Partem em grupo Essa é a única diferença Uma vez Que por uma causa Ou por outra Cedo ou tarde Fatalmente Tem que partir Então aqui Kardec Chama atenção Para nós A respeito Das desencarnações Coletivas Por isso que eu falei Para vocês Esse texto aqui Ele é espetacular Para explicar Exatamente Esses fenômenos Quando ele fala Simplesmente Do número de corpos Que são destruídos As vestimentas Que são dilaceradas As vestimentas Que se decompõem E os espíritos Se libertam E continuam Sua evolução Nós sentimos A dor da separação Muito mais Entendendo como Uma perda definitiva Quando começamos A desenvolver Essa visão Mais universalista Mais abrangente Mais profunda A respeito Do fenômeno Da morte Que trata exatamente Da libertação Do espírito Do seu retorno Ao mundo espiritual Essa dor se ameniza E aí vem A grande característica Do espiritismo Como sendo O consolador prometido Porque ele trata Da consolação Da perda Da consolação Das dores Da consolação Dos medos Tudo isso Tem essa função Tudo isso Vem Como resultado Da compreensão Daquilo que a doutrina Explica pra nós Então ele fala Sobre essas desencarnações Coletivas Não são assim Vamos dizer Aqueles pedestres Que vão circulando Pelas cidades São aqueles ônibus São aqueles meios De transportes Coletivos Que trazem massa Se mobilizando De uma dimensão Pra outra Porque nós pensamos Assim Mas Desencarnações Coletivas Espíritos Que desencarnam Ao mesmo tempo Em virtude De um determinado Evento Mas e as encarnações Coletivas Imaginar por exemplo A mobilização Que existe Numa grande maternidade Aqui em São Paulo Nós temos várias Imaginando assim Que nascem 20, 30, 30, 50 crianças Por dia Observar aquela grande Mobilização Que existe Do mundo espiritual Com os trabalhadores Com os atendentes Conduzindo aqueles Que vão reencarnar Preparando aquelas Que serão As receptáculos Dessas crianças Que chegam Desses espíritos Que vão reencarnar Influenciando Os trabalhadores E assim O mundo vai evoluindo Vai se desenvolvendo Desencarnações coletivas Reencarnações diárias Em massa E tudo isso Nós observando Estamos observando A partir de uma De uma De uma perspectiva Muito limitada Sofrendo Ou Se felicitando Por uma situação Que não é a real Porque nem o espírito nasce O espírito reencarna Então não é a primeira vez Nem será a última Que ele está chegando E depois de um certo tempo Ele vai voltar Para o mundo espiritual Dando continuidade Na sua evolução E continua As renovações rápidas E quase instantâneas Que se operam No elemento espiritual Da população Em consequência Dos flagelos destruidores Aceleram o progresso social Sem essas Emigrações E as migrações Que de tempos em tempos Vem lidar Um violento impulso Ele avançaria Com extrema lentidão Então muito bem Quando nós falamos Sobre os espíritos Falemos sobre nós Individualmente Vamos pensar Na nossa condição Nós sabemos Que hoje A nossa encarnação Não há dúvidas disso Ela é melhor Do que a anterior Eu não falo melhor Em termos de estrutura Porque no passado Nós poderíamos Habitar palácios Habitar castelos Habitar Ambientes Muito bem estruturados Nós falamos moralmente Muitas vezes Eu vivendo num castelo Nós éramos criminosos E hoje Tendo essa vida Simples De luta diária Da nossa sobrevivência Nós estamos então Nos apresentando Como seres melhores Então nós sabemos Que as nossas encarnações Anteriores Foram exatamente Bases para aquilo Que nós estamos Construindo hoje Como aquilo Que nós construímos Hoje Será a base Para aquilo Que nós viveremos No futuro Então nós estamos Constantemente Voltando aqui Ao mundo físico Sempre numa condição Melhor Aprendendo através Da dor Ou aprendendo Através do amor Sendo esclarecidos Sendo bem orientados Influenciados E assim nós estamos Nos tornando seres Cada vez melhores Se nós entendemos isso Individualmente Em que cada um Vive essa situação Podemos estender isso Para todo o nosso planeta É essa geração Que habita o nosso planeta Hoje E quando eu falo geração A gente já deve ter perdido Dezenas de pessoas Que acabaram de desencarnar Nesse instante E vai desencarnar Cada vez mais ainda Durante o nosso estudo Então essa geração Que vive aqui hoje É uma geração Que se encontra Numa condição melhor Do que aquela geração anterior Que nós mesmos Compunhamos Então O planeta Vai se melhorando Porque os indivíduos Vão melhorando Cada experiência Para nós É um aprendizado Cada experiência Para nós É um despertamento Esses valores Que nós vamos adquirindo São valores Definitivos Aquilo que nós conquistamos Nós não perdemos mais Somos nós Que não entendemos ainda Que a gente pensa Parece que esse indivíduo Piora cada vez mais Na verdade não Ele já era pior Ele apenas não está Conseguindo segurar E impedir a manifestação Das suas tendências Mas se ele se torna Um indivíduo melhor Aquela conquista Para ele é definitiva Então como nós sabemos Que nós estamos O tempo todo evoluindo O nosso planeta Vai evoluindo Através Desses retornos Dessas conquistas Individuais Que cada um de nós Vai alcançando Só que Como foi colocado Aqui por Kardec Se dependêssemos Apenas das mortes Naturais Daquilo que acontece Num ambiente Em que nós nos encontramos A evolução aconteceria Só que ela seria Muito lenta Então por isso Nós temos ali Grandes modificações Provocadas principalmente Por esses grandes Flagelos Que mobilizam O nosso planeta Milhares de pessoas Desencarnam Milhões de pessoas Desencarnam De uma hora para outra Fazendo com que Esses milhões Esses milhares De estudantes De pacientes De trabalhadores Vão para o mundo espiritual Passem por uma renovação Consciencial Aprendendo Compreendendo Modificando Depois voltam Para as suas encarnações Naquela massa diária Que nasce Aqui no nosso planeta E aí então Isso traz para nós Um impulso Nós vemos a partir Daquela perspectiva Dolorosa da destruição Mas quando começamos A estudar a lei de destruição Nós entendemos A destruição Como renovação Como oportunidade De reconstrução Então nessa lei De destruição Que afeta O físico Do nosso planeta Também afeta A população Do planeta Só que essa destruição Que é a renovação É a oportunidade De retornar Ao mundo espiritual Fazer um novo Planejamento E voltar Continua Observa-se Que todas As grandes calamidades Que dizimam As populações Sempre são seguidas De uma era De progresso Na ordem física Intelectual Ou moral E por conseguinte Na condição social Das nações Onde elas aconteceram É que essas calamidades Tem por finalidade Realizar um remanejamento Da população espiritual Que é a população normal E ativa Do globo Então cada vez Que acontece uma grande tragédia Nós reconstruímos Mais sensibilizados Nós reconstruímos Com uma transformação Moral significativa Se antes Nós demonstrávamos Uma resistência Um certo embrutecimento Aquela calamidade Aquela situação Nos sensibiliza Nos deixando Mais acessíveis As influências positivas Do mundo espiritual Se nós já nos encontrávamos Sensíveis A essas Situações dolorosas Do nosso planeta Nós Redobraremos esforços Para colocar em prática Aquilo que nós já compreendemos 35 Essa transfusão Que se opera Entre a população Encarnada e desencarnada De um mesmo planeta Também se realiza Entre mundos Seja individualmente Nas condições normais Seja em massa Em circunstâncias especiais Então aqui primeiro Nós falávamos Nós falávamos Das encarnações E desencarnações individuais Entendemos também A questão Da mobilização Em massa Daqueles que Emigram Ou daqueles que Emigram Aqui para o nosso planeta Vindos ou indo Para o mundo espiritual E agora falamos Em um ambiente Numa esfera Planetária Numa esfera Interplanetária Onde também De mundos Superiores Ou mundos inferiores Também acontece Essa mesma dinâmica Ora Individualmente Onde os indivíduos Emigram e imigram De mundos inferiores Ou mundos superiores Mas se ele está No mundo inferior E apresenta a condição De viver experiências Mais elevadas Moralmente E intelectualmente Ele chega para um planeta Como o nosso Sofrendo naturalmente Naquele primeiro contato O impacto Do ambiente diferente Onde ele vivia Kardec chegou a entrevistar Alguns espíritos Lá no livro Céu e Inferno Que como eu já falei Para vocês Vai ser o nosso próprio Próximo Livro de estudo Pelo menos a segunda parte Dele das entrevistas Nós não vamos estudar A primeira parte Porque ela é Ela traz uma teoria Que para nós Já foi muito bem absorvida A respeito de anjos Demônios Céu, inferno E tudo mais Então A partir da segunda parte Quando nós falamos Exatamente sobre O passamento As condições dos espíritos Desencarnando E depois As várias entrevistas Mais de 60 entrevistas Que Kardec realizou Com espíritos Apresentando situações diversas Então Kardec Nessas entrevistas Ele fala De alguns espíritos Em especial De espíritos criminosos Que ainda Mobilizados Motivados Por impulsos Inferiores Por impulsos primitivos Cometeram crimes Foram presos Executados Demonstraram Um certo arrependimento E depois Instruídos Instruído por São Luís Kardec recebeu então A orientação Que era um espírito Recém-chegado Ao nosso planeta Veio de um mundo primitivo Mas ainda não conseguiu Assimilar Assim como também No próprio livro Céu e Inferno Falamos sobre A viúva Folon Vocês se lembram Dessa personagem? Que falavam Que falavam exatamente Da sua última Encarnação Aqui no nosso planeta Emigrando Para um mundo Mais elevado Por já ter Alcançado as condições Para vivenciar Essas experiências Mais elevadas Então isso acontece Individualmente Um espírito chega Outro vai Diariamente Semanalmente Mensalmente Não sabemos Qual a frequência Mas sabemos Que acontece Mas essas mudanças No nosso planeta Acontecem também Em massa Como nós já vimos Nas histórias Que falam Por exemplo Kardec vai falar No próximo tema Que nós temos aqui A respeito da raça adômica Fala sobre Dentro da literatura espírita Nós temos aquela citação A respeito de Capelinos Kardec aqui no livro A Gênese No final Ele fala sobre As novas gerações Que vão encarnar Nessa fase de transição Planetária Que nós estamos vivendo Então não são apenas Transformações Ou mudanças individuais São mudanças em massa Em momentos específicos Para impulsionar A evolução do nosso planeta E também Consequentemente Para impulsionar A evolução De outros mundos Então aqueles espíritos Que não são mais compatíveis Nessa fase de transição De viverem aqui No nosso planeta Serão então Emigrados Para mundos inferiores Para cumprirem Suas tarefas evolutivas E também Para auxiliar Na evolução Daquele planeta Como já aconteceu Aqui no nosso mundo A ideia dos Capelinos Independente do rótulo Se é Capelino Se é de outro mundo Do sei lá Qual planeta que seja Que chega até aqui Então para nos ajudar No nosso desenvolvimento Então olha só Que interessante Assim Há migrações Há emigrações E emigrações coletivas De um mundo para outro De onde resulta A introdução Na população De um deles De elementos Inteiramente novos De novas raças De espíritos Vindo-se misturar As raças existentes Constituindo novas raças De homens Não raças no sentido De Separação Do nosso planeta Mas essa mesclagem Vai fazendo com que Uma determinada População Uma determinada Civilização Se transforme A ponto de ser extinta Gerando uma nova Por isso que nós estudamos Aqui no livro A Gênese Falando sobre Nesse capítulo inclusive Falando sobre Aquelas civilizações Do passado Que desapareceram Onde foram parar Por exemplo Babilônios Fenícios Aquelas sociedades Pré-colombianas Aqueles grupos Da Europa Como por exemplo Celtas Os vikings Onde foram parar Esses povos Daí então nós vemos Que na verdade Essas sociedades Continuam existindo Mas elas foram Transformadas Aqueles grupos Pré-colombianos Que havia aqui Nas Américas Os maias Os incas E os aztecas Se transformaram Em nações Como Chile Peru Bolívia Venezuela Colômbia Guatemala México Dentro de tantas outras Aquelas sociedades Primitivas Ainda dos indígenas Que viviam aqui no Brasil Se transformaram Em sociedade brasileira Que ainda Apresenta dificuldades Mas essa miscigenação Já denota claramente A nossa evolução Então isso se deu Por que? Pela infiltração De grupos De espíritos Em condições melhores Que Podemos dizer assim Fazendo uma comparação Clarearam Deixaram Menos Barrenta Aquela água escura Que existia aqui Então a analogia Que nós podemos Utilizar É exatamente essa Aquele balde De água suja E nós vamos então Depositando Água limpa Para poder fazer Com que haja Essa mistura A água vai Transbordando Levando Impurezas Enquanto que A água limpa Vai chegando Deixando ela Cada vez Mais pura E nós ainda Temos uma água Barrenta Não tenhamos dúvida Disso Porque o nosso planeta Para ter água cristalina Ele teria que se tornar Um mundo etéreo E ele é um mundo físico Ainda Mas essa transformação Essa mudança Acontece exatamente Por causa Dessa mesclagem Que existe Entre esses espíritos Mais evoluídos Junto a essa População comum Normal do nosso Orbe Aqui do nosso planeta E continua Ora Como os espíritos Não perdem Jamais O que adquiriram Trazem sempre Com eles A inteligência E a intuição Dos conhecimentos Que possuem Por consequência Imprimem As suas características A raça corpórea Que vem animar Essas características São características Morais e intelectuais Beijo Bom dia pessoal Que chegou Então trazem Essas características Morais e intelectuais Essa influência É fundamental Para esse processo De transformação Para isso Não necessitam Que novos corpos Sejam criados Especialmente Para seu uso Visto que a espécie Corporal existe Eles sempre Os encontram Pronto para recebê-los Então quando se fala Sobre Essa mudança Aqui no nosso Orbe Nós não falamos Em mudança física Como se os espíritos Mais elevados Ocupassem corpos Especiais Ocupassem Tivessem Uma aparência Diferenciada Nós vemos Muito isso Eu gosto muito De filmes de ficção Então é muito comum Muitas vezes Uma relação Entre alienígenas E seres encarnados E aqui Então os alienígenas Estão entre nós Apresentando características Alienígenas Só que na realidade Esses mesmos seres Que vem de mundos Mais elevados Chegam para Reencarnar Entre nós Então não importa Se ele tem uma raça Uma característica Oriental Se ele que tem A característica Negra Se ele tem Aquela característica Caucasiana Uma característica Indígena Ele vai encarnar Onde a sua missão Deve ser cumprida Pegar por exemplo Mahatma Gandhi Que reencarna Num país Com grande atraso Social Antes Índia e Paquistão Era a mesma coisa Ele apresentava Aquela característica Franzina Aquela pele escura Era desdentado Todo mundo acha que grande Era aquele homem Que sorria Com os dentes perfeitos Ele vivia Num ambiente pobre Não tinha dentista O seu trabalho Era moral Não era material Pegamos Chico Xavier Aquele homem Que tinha aquele problema De visão Fraquinho fisicamente Aquela aparência Assim que não chamava Muita atenção Mas fez o seu trabalho moral Madre Teresa de Calcutá Aquela menina Que era mais ou menos Bonitinha A gente lembra Que popularmente Bonitinho Quer dizer que Aquele feio Ajeitadinho Aquele que é menos feio Então a gente fala Assim ela é bonitinha Aí se tornou Aquela senhora Que fisicamente Não chamava atenção Mas fez um trabalho Monstruoso Dentro do campo moral E evangélico Do nosso planeta E assim a gente vai percebendo Que os espíritos Vão então reencarnando No seu ambiente propício Recentemente Eu fiz a publicação De um artigo De uma revista Não me recordo Se era uma revista Super interessante Que falava Sobre a vida de Jesus Não Jesus evangélico Mas aquele chamado Jesus histórico Esse Jesus histórico É exatamente Quem era esse homem Onde ele nasceu Qual era a sua aparência física Qual eram exatamente As suas tendências Políticos, sociais, religiosas E aí então fizeram Uma Um apanhado Uma reconstrução Do perfil Do personagem Jesus histórico Então eles pensaram assim Quem eram as pessoas Como é a população Daquele ambiente Do Oriente Médio Eram pessoas baixas Pessoas com peles escuras Pessoas com características De cabelo De porte físico X E aí então Jesus Tinha aquela aparência Aí desenharam A aparência de Jesus Um Jesus Como uma pessoa comum Não aquele homem Que acabou de fazer Escova no cabelo Com aqueles olhos verdes Aquela barba Muito bem feita Não Um indivíduo comum Então na verdade Um espírito como Jesus Com seu quilate evolutivo Reencarnou Num ambiente Utilizando os corpos Que ali existiam Há aquelas teorias Que são apresentadas Para nós De pegar por exemplo Jesus de um corpo fluídico Jesus que nunca Ficava doente Jesus que não tinha cárie Jesus que não precisava Fazer necessidades Fisiológicas Jesus que não Lambuzava o dedo Quando comia um pedaço De carneiro Era um homem comum Ele vivia Num ambiente humano Tinha um corpo humano E passava por necessidades Humanas A diferença era Uma resistência orgânica Que ele tinha Pela influência Perispiritual Que ele exercia Mas o seu organismo Sangrava Como sangrou O seu organismo Podia ser destruído Como foi Provocava dores Como provocou Então os espíritos Evolutivos Chegam Para Se misturar Entre nós Utilizando a nossa biologia E não essa imagem Como eu disse Para vocês Dos filmes de ficção Onde ele vem Com um corpo Extraterrestre Se diferenciando É um corpo Que se regenera É um corpo Que não se destrói É um corpo Isso Um corpo Que tem mais altura Do que o povo normal Não Essa questão física Mas não é Tico e teco Pensa Não tinha fidental Naquela época Não tinha Flúor Na água Que ele tomava Nós ficamos pensando Assim que Vemos Jesus Como um Deus Encarnado Sendo que na verdade Ele utilizava Um corpo humano E consequentemente Ele tinha Você acha que Jesus Caminhando naquela cidade Ele não deu uma topada Numa pedra E não sentiu dor No dedão Ou alguém achava Que ele andava flutuando Esses espíritos Vivem assim Tirando o aspecto moral Que pra nós É inquestionável E mostra pra nós Uma grandeza Incompreensível Pra nós O aspecto humano É o mesmo E essas miscigenações Brás Quando se fala Sobre romanos Como os orientais As imigrações E imigrações Proporcionaram Essa evolução Biológica também Essa mistura Genética Entre todas as raças Mas os espíritos Que vinham pra cá Apresentavam Características diferentes E utilizavam Esses corpos Cada um No seu ambiente Pegar por exemplo Nelson Mandela Pegar Desmond Tutu Grandes missionários Da África do Sul Espíritos desse porte Reencarnaram na África do Sul Onde havia Apartheid Onde havia Violência Urbana Onde havia Guerra Civil Ele não nasceu Um europeu Com aquela aparência Vigorosa E depois foi pra África Fazer seu trabalho Isso seria ineficaz Ele tinha que absorver Aquela cultura Tinha que nascer Entre aquelas pessoas Tinha que ser visto Como um igual Pra poder cumprir O seu papel Essa é a parte Mais importante Pois é Pois é Esse é um problema Vamos em frente Aqui Vamos lá Tá, então aqui pra nós De novo vou ler esse trechinho Para isso Não necessitam de novos corpos Que novos corpos Sejam criados Especialmente para seu uso Visto que a espécie corporal Já existe Eles sempre os encontravam Prontos para recebê-los São portanto Simplesmente novos habitantes Chegando a terra Inicialmente fazem parte Da sua população espiritual Depois encarnam Como os outros Então primeiro ele chega Para fazer parte Da população espiritual Aí nós temos Aquelas histórias Como por exemplo Sobre a reencarnação De Jesus Que ele ficou Durante muito tempo Na dimensão espiritual Se ambientando fluidicamente A essa nossa dimensão Para depois ele reencarnar Independente de se for Um conto apenas Se for um mito Se for uma lenda A gente vê lógica nisso Um espírito Completamente desmaterializado Não pode chegar Simplesmente E encarnar Num corpo material Sem que sofra O choque disso Pois é, pois é Fletcher É um espírito elevado Um espírito que Atingiu o grau de pureza Compatível com suas conquistas E era um espírito missionário É visto como um Deus Por nós Mas nós entendemos Exatamente um espírito missionário Que cumpria uma missão Atribuída por Deus A maior referência para nós Aproveitando então Esses minutos finais Vamos entender Os nascimentos nós já falamos Os espíritos nascem Todos os dias Seja Numa pequena localidade afastada Seja no mesmo ambiente Estão reencarnando Mas também estão desencarnando Ontem por exemplo Teve uma notícia Hoje de manhã Teve uma notícia Aqui no nosso telejornal Dizendo que um senhor desencarnou Em virtude de um atropelamento de bicicleta Pode parecer para nós algo chocante Algo intrigante De pensar Poxa mas Por causa de uma bicicleta Sim Me recordo de uma tia Já há muito tempo Ela comia um biscoito Numa reunião em casa Deu uma mordida Deu uma mordida no biscoito Virou a cabeça para trás E desencarnou Outro Tivemos uma chacina Aqui em São Paulo Mas quase 20 pessoas Desencarnaram Num espaço De tempo muito pequeno Coisa de duas horas Então começamos a analisar Os tipos de mortes De desencarnações Que nós temos hoje E aí então Vemos também As desencarnações em massa Separei para vocês aqui Que essas desencarnações Como nós vimos São eventos Que impulsionam A mudança do nosso planeta Impulsionam O progresso do nosso planeta Então eu peguei algumas aqui Que são curiosas Só a título de ilustração Bom, primeira informação Na semana retrasada Na sexta-feira Lá na sala Espiritismo Nat Jovem Eu fiz um estudo Sobre a lei da reprodução Que consta lá Das leis morais Do livro dos espíritos E então eu trouxe Alguns dados interessantes Sobre o crescimento Da população Mostrando que Quanto mais o nosso planeta Apresenta condições De abrigar novos espíritos Mais a população cresce Uma notícia que saiu Recentemente Publicada no jornal O Globo Do dia 29 de julho Portanto A coisa de 3 semanas Tem o seguinte título População mundial Vai crescer 53% E chegar a 11,12 bilhões Em 2010 Diz relatório da ONU Nós temos então Que atualmente Olha só o primeiro parágrafo Em Nova York Isso então É relatório da ONU A população mundial A atual população mundial De 7,3 bilhões De pessoas Vai alcançar a marca De 8,5 Até 2030 Portanto Daqui a 15 anos E de 9,7 Em 2050 Com esse ritmo O planeta Deve chegar a 2100 Com 11,2 bilhões De seres Um crescimento De 53% Da população E aí então Fazendo uma análise A respeito Da evolução Elcio Nesse estudo Quando eu trouxe Para vocês Sobre a lei De destruir A lei de Quando eu falei Sobre a lei De reprodução Eu falei também Sobre a lei Do progresso E ali os espíritos Falam exatamente Que nós Teremos que aprender A gerenciar Os recursos Do nosso planeta Para poder abrigar Essa quantidade De espíritos Que vai reencarnar Então nós temos Que gerenciar O nosso clima Gerenciar Os nossos recursos Naturais Gerenciar A nossa alimentação Gerenciar Os nossos espaços Ou nós fazemos Isso pelo amor Ou fazemos Isso pela dor Lamentavelmente Teremos que fazer Pela dor Passando por necessidades Então olhem só Aqui os detalhes Dessa informação É Aproximadamente 10 mil anos Antes de Cristo Nós falamos agora De 12 mil anos No nosso passado Estima-se Que a população Era de alguns poucos Milhões de habitantes Talvez 10 milhões De habitantes 20 milhões De habitantes Não se sabe Isso há 12 mil anos No passado Quando foi no primeiro ano Depois de Cristo Ou seja Quando Jesus nasceu A população Era cerca de 250 milhões De habitantes 250 milhões De habitantes Eu vou escrevendo Para vocês aqui Aliás Escrevam para mim Por favor 250 milhões Para a gente poder Acompanhar o raciocínio Alguém escreve Por gentileza Então Quando Cristo nasceu 250 milhões De habitantes Quando foi por volta De 1600 Pouco depois Obrigado André Pouco depois Que o Brasil Foi descoberto A população Estava em torno De 500 milhões De habitantes 500 milhões De habitantes 1600 anos Depois do nascimento De Jesus Quando foi por volta De 1800 A gente lembra Que Kardec Nasceu Em 1804 Quando Kardec Nasceu Naquele período Ele começava Então a compor Uma população Que chegava A 1 bilhão De habitantes Então vamos lá 500 milhões Depois 1 bilhão Coloquem aí Para mim Por favor Kardec Nasceu Com 1 bilhão De habitantes Quando chegou Entre 1950 Pós guerra Da segunda guerra mundial A população Estava ali em torno De 2,5 bilhões De habitantes 2,5 bilhões De habitantes Quando chegou ali Por volta Do ano 2000 Nós estávamos ali Em torno De 6 bilhões De pessoas De 2000 Para cá Nesses últimos 15 anos Nós saímos De 6 bilhões E chegamos A 7,3 bilhões De habitantes E aí então Passamos Para essa Projeção De De 8,5 Depois de Deixa eu pegar aqui Rapidamente Aqui De 8,5 Depois 9,7 Depois 11,2 Então nós vemos Que as encarnações Estão existindo Isso é claro Para nós Só que na verdade Não estamos analisando Os dados estatísticos Desse fenômeno Nós estamos analisando Os espíritos Que estão reencarnando Espíritos que trazem Condições diferentes Condições melhores Melhores Que si mesmos Nós lembramos Melhores do que estavam E consequentemente Fazendo essa Composição individual Juntando todos Os indivíduos Nós formamos Então uma coletividade Que também está evoluindo Chegamos a essa quantidade Muito bem Agora nós vamos falar Sobre as desencarnações Em massa Olha só que interessante Vou trazer para vocês aqui Os grandes fenômenos Que provocaram Essas desencarnações Em massa Que não eram compreendidas Que não são compreendidas Por nós Como sendo Parte de uma lei natural Mas é para nós O motivo de destruição De catástrofe Vamos então aqui Os 12 conflitos armados Que mais mataram pessoas Isso aqui é da revista Super interessante Observe então A quantidade de espíritos Que desencarnaram Em determinadas fases Da nossa evolução Então eu vou ler Resumidamente aqui Os humanos Se envolvem Em disputas Territoriais Desde a idade média É verdade Mas a melhora tecnológica Das armas de matar Ao longo do último milênio Fez com que os conflitos Fizessem muito mais Vítimas fatais Em menos tempo Inclusive gente Que não tinha nada A ver com a briga Nessa lista Confira as guerras Revoltas e rebeliões Que mais dizimaram Vidas ao longo da história Eu vou ler somente O nome A época E a quantidade de pessoas Para a gente não perder tempo Porque o nosso tempo Está se esgotando Número 12 Guerra dos 30 anos Aconteceu Entre no século 17 No Império Romano Números estimados de mortes 3 milhões A 11 milhões e meio De pessoas Apenas no intervalo De 30 anos Quase 11 milhões De pessoas 11 milhões de pessoas Desencarnaram Guerras Napoleônicas De 1804 a 1815 A 1815 11 anos De 3,5 A 6,5 Milhões de pessoas 10 Segunda Guerra do Congo Aconteceu na República Democrática do Congo Na África E foi de 98 A 2003 Um período de 3 anos De 5 anos De 3,8 A 5,4 Milhões de pessoas Em 2004 Cerca de mil pessoas Morriam diariamente Por causa de doenças E de desnutrição Em virtude Da degradação da região Guerra Civil Russa Naquela época Da Revolução Russa De 1919 17 a 21 Período de 4 anos De 5 a 9 milhões de pessoas Depois nós vamos Revolta Dunga Na China 1862 a 1877 Período de 15 anos De 8 a 12 milhões de pessoas Depois nós temos Investidas de Talermão Isso no século 14 Por século 15 Na Ásia De 15 a 20 milhões de pessoas Primeira Guerra Mundial 1914 a 1918 De 15 a 65 milhões de pessoas Depois Rebelião Taiping Na China 1815 a 1864 Época de Kardec De 20 a 60 milhões de pessoas Disputa entre a dinastia Ming e Qing Na China Século 17 25 milhões de pessoas Isso no período de Aproximadamente 50 anos Investidas mongóis No século 13 ao século 15 De 30 a 60 milhões de pessoas Rebelião De Anh Lushan Na China Isso no século 8 De 33 a 36 milhões de pessoas Segunda Guerra Mundial De 39 a 45 Seis anos De 40 a 72 milhões de pessoas Nós estamos falando de espíritos desencarnando Outro aspecto que a gente pode considerar Desastres naturais mais mortais da história O site é o Hyperscience.com Vamos lá Terremoto de Alepo Na Síria Aconteceu No ano de 1138 230 mil pessoas desencarnaram Num terremoto de 8,5 na escala Richter Terremoto de tsunami no Oceano Índico Esse que aconteceu em 2004 Magnitude 9.3 De 225 a 230 mil pessoas Desencarnaram Fora aqueles que desencarnaram depois A partir do efeito colateral Terremoto em Hayaoan Na China Ele aconteceu No ano de 1920 235 mil 502 pessoas Precisas De acordo com o catálogo de danos e terremotos no mundo Terremoto de Tangshan Na China 1976 242 mil pessoas desencarnaram Terremoto de Antióquia Na Turquia Aconteceu 526 d.C. De 250 a 300 mil pessoas Morreram em consequência do sismo Ciclone na Índia 1839 300 mil pessoas 300 mil pessoas perderam a vida Em decorrência do ciclone Ciclone Bola 1970 500 mil pessoas morreram Por causa das inundações Fome e doenças Terremoto Shanshi Na China 1556 830 mil pessoas Acredita-se que 60% da população daquela região Tenha morrido no desastre Inundação do Rio Amarelo Na China Aconteceu em 1887 De 900 mil a 2 milhões de pessoas morreram Em decorrência das consequências da inundação Inundação na China geral 1931 3,7 milhões de pessoas morreram De doenças Afogamentos E fome Depois nós saímos então das guerras Fomos para os catástrofes naturais E agora nós vamos para as grandes epidemias ao longo da história Bactérias, vírus e outros micro-organismos Já causaram estragos tão grandes à humanidade Quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcões Peste Negra Século XIV 50 milhões de mortos na Europa Isso num período de 18 anos Cólera Século XIX Período de 7 anos Centenas de milhares de mortos Tuberculose De 1850 a 1950 Período de 100 anos 1 bilhão de mortos Varíola 1896 a 1980 Um período de 70 e poucos anos 300 milhões de mortos Gripe espanhola 1918 a 1919 20 milhões de mortos Tifo Tifo 1918 a 1922 3 anos 3 milhões de mortos Febre amarela Na Etiópia 1960 a 1962 30 mil mortos Sarampo Até 1963 6 milhões de mortos por ano Malária Malária Desde 1980 3 milhões de mortos por ano AIDS Desde 1981 22 milhões de mortos Essas informações Fundação Oswaldo Cruz E Organização Mundial de Saúde Então eu trouxe pra vocês aqui E ainda tem ainda Os piores crimes contra a humanidade Que eu não vou nem falar Porque também tem bastante gente E estar desencarnando Então nós vemos que Nessas desencarnações coletivas E ainda tratando ainda De acidentes que acontecem Como aviões Titanics Acidentes de trens Acidentes de estradas Tudo isso acontece como o que? A destruição do organismo E a volta dos espíritos Para o mundo espiritual Vimos então aqueles que chegam Vimos aqueles que saem Vimos aqueles que chegam individualmente Ou reencarnam em massa Vimos aqueles que desencarnam individualmente Ou desencarnam em massa Nessa grande emigração Emigração de espíritos Que estão trabalhando Individualmente Naturalmente Coletivamente Já que fazem parte De uma grande engrenagem Para a evolução do nosso planeta Então nós temos Essas emigrações De uma dimensão para outra E temos também A emigração e emigração De um planeta para outro E nós estamos agora observando Para quem leu o livro Transição Planetária Está me ouvindo pessoal Me dá um ok por favor Ok, obrigado Então quando se fala Naquele livro Transição Planetária Psicografia do Divaldo Franco Ele fala exatamente Sobre a quantidade de espíritos Que estão vindo de outros mundos Mais evoluídos E a gente lembra Que esses mundos mais evoluídos Esses espíritos mais evoluídos Não são grandes missionários São espíritos melhores Falei sobre elas Falei agora há pouco Então é desses espíritos melhores Que estão capazes De absorver essa mensagem evangélica Proporcionando então Ajudando na verdade Na transformação do nosso planeta Então pessoal Quando se fala Sobre migrações e imigrações Nós vemos aquilo que acontece Nas nossas estradas Nas nossas cidades Dentro dos países Entre os países Tudo isso na verdade São mobilizações Cumprindo a determinação Dessa lei natural de evolução A destruição Entendida como transformação As mortes Entendidas como desencarnações E os nascimentos Entendidos como reencarnações Tudo isso auxiliando No nosso Processo evolutivo E nós fazemos parte Dessa mobilização Dessa dinâmica do mundo espiritual Fechamos por aqui então O nosso estudo de hoje Trouxe para vocês aqui Bastante informações Essas últimas foram bastante corridas Em virtude do nosso tempo Mas eu espero que tenha ilustrado um pouquinho Para a gente ver exatamente o que acontece Aqui no nosso planeta Para entendermos Que a nossa visão Simplista Minimista